Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo de Trincaferro Macaboa RJ Se você está assistindo esse vídeo, já deixa o seu like, se inscreva no canal Toca o sininho para receber novos vídeos, tá bom? Pessoal, hoje o tema vai ser os terríveis piolhos que afligem nossas aves É catalogado, pessoal, são mais de 40 espécies de piolhos Que afetam tanto as aves selvagens quanto as aves domésticas Uma forma de você estar se protegendo e protegendo suas aves dos piolhos É você estar evitando que os pássaros soltos, selvagens, venham até o recinto Onde estão os pássaros em cativeiro, tá bom? Protegendo as entradas com tela e tal, ou até mesmo não dando comida para eles Mas eles vêm até a gaiola para se alimentar da comida dos nossos pássaros Então é bom ir botar tela ou colocar o pássaro no local onde não venham Que os pássaros de fora não têm acesso ao seu criatório Porque eles vão contaminar seus pássaros com piolhos Os mais comuns, pessoal, são os mastigadores de penas, né? Que são os que você consegue identificar quando olhar para o pássaro e ver falhas na plumagem E as penas todas esfareladas, tipo que estão roídas E o de sangue, pessoal, é os sugadores de sangue, né? Que costumam sair para se alimentar normalmente durante a noite E o pássaro se coça a noite inteira Você vai ter que fazer um furinho aí no poleiro, né? E depois bater o poleiro aí numa folha sem pauta branca Para você conseguir identificar A forma, pessoal, de você combater esses piolhos Vai ser a higiene aí no local, né? Onde o seu criatório está, né? A higiene também do pássaro é muito importante Você coloca a banheira aí para o pássaro tomar banho Todos os dias E usar, né, pessoal, aí periodicamente um vinagre de maçã E de preferência orgânico, tá? Que além de ajudar aí na limpeza, na higiene do seu pássaro E ao tomar banho Vai também ajudar no sistema do pássaro, né? Do seu pássaro aí, tá bom? E quando o seu pássaro já está infectado Você não vai ter jeito Vai ter que usar um medicamento mais eficaz, né? Eu uso esse daí, pessoal Da imagem aí, bem baratinho, tá? É só você pulverizar por cima do seu pássaro Pulverizar no ninho das fêmeas e tal Ele não é tóxico Só combate mesmo os insetos E ele é sucesso Muito bom Aí você joga ele por cima do seu pássaro aí e tal Aí espera uns sete dias, tá? Para estar voltando com a banheira Para esperar o medicamento fazer efeito, tá? No corpo aí do seu pássaro aí Aí você vem com a banheira com vinagre de maçã As duas, três vezes por semana aí Colocando o pássaro para tomar banho de sol aí regularmente Que vai dar tudo certo Então, pessoal Se esse vídeo foi útil para você De alguma maneira aí no seu criatório Para os seus pássaros, tá? No bem-estar aí das suas aves aí Você se inscreve aí no canal, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal Deixe o seu like para o YouTube Ver que o meu conteúdo está sendo bem aceito Toca o sininho de notificações É isso aí, pessoal Muito obrigado pela visualização Um abraço e valeu! Deixe o sininho de notificações A CIDADE NO BRASIL